Antes, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos E se você caiu aqui por acidente, se inscrevam E vamos fortalecer o canal E se você também não segue o Instagram, siga lá o Instagram do Criador Que lá eu posto tudo o que acontece aqui no dia a dia Então pessoal, eu estou amendo essa multa de capim Bem perto, não dá nem para mostrar tudo Meu ringue neque está feio, ele quebrou o rabo todo, não é se pula, pula dele Eu vou mostrar para vocês o filhote da Calopsita, o cara branco O filho do casal dessa fêmea aqui Com aquele macho branco lá, que voou e senta na tela Bem, eu tirei daqui as pombolas fortes Os ovos não estavam galados, olha o tanto que é lindo híbrido, gente Perfeito, está fazendo um tom azul acinzentado, perfeito Está saindo o colar, eu quero ver quando sai o colar dele Aquele macho ali com o pescoço todo destruído Ele é o tempo todo brigando com aquele outro macho que sentou perto dele lá Os dois em pé de guerra Então assim, eu tirei as pombolas fortes Tive esse viveiro principal, coloquei no viveiro que estava o pássaro preto Organizei tudo lá certinho Vou mostrar aqui para vocês E para ver se dessa vez vai dar certo Eu não acredito que as outras aves possam estar atrapalhando a reprodução delas Mas algumas pessoas que criam, falaram que sim Então, olha o que está feito Então assim, resolvi fazer isso Mudar para ver se vai dar certo lá fora, né No outro viveirozinho, só o casal separado Os dois lá Para ver no que vai dar Olha o Rignac quebrou o rabo todinho, gente Pulando esse pula-pula Tirar os periquito-rei daqui Coloca eles na gala que está o periquito-rei Então eu acredito que em breve Se o problema for realmente as outras aves Eu acredito que em breve vai estar Tendo a filote da espombola forte, né Gente, olha o quanto esse híbrido é lindo É perfeito É por isso que eu quero ter mais híbridos Eu nunca pretendia ter mais híbridos Mas depois que esse híbrido aqui está ficando tão bonito assim Eu vou querer sim Mas pelo menos aí uns dois híbridos Não deu certo o filhotinho que está O híbrido que estava ali, os ovinhos Porque a pombola forte estava brigando Com o macho da burguesa E acabou derrubando e quebrando os dois ovos Então não deu certo Então a próxima vez que tirar É que botar ovos Eu vou estar dando um jeitinho De ver se dessa vez sai o filhote Agora eu vou ali pegar o filhote calopsita E mostrar para vocês O canarizinho está aqui Lindo Coloca lá as galinhas Vou comprar um casal de periquete australiano hoje E vou colocar aqui no filho Porque como eu perdi 4 calopsita Morreram 4 calopsita do nada Acho devido a idade Já está bem velha Eu estou com 5 calopsitas Ou é 6 Aí nesse caso eu vou precisar comprar mais Olha aí o filhote Eu acredito que seja um filhote de cara branca O albinozinho que tinha aqui O jacu matou Ele chegou perto de mim E matou Deixa eu arrumar aqui Se eu cair dessa altura eu morro Calma o moço Fica direito Olha aí Vou pegar foco Foco está aqui Foco está aqui Bem, está de filhote Perfeito Já enilhei ele Deixa eu colocar aqui Para ver se dá de vocês Deixa eu ligar aqui a lanterna Olha aí Eu acredito que seja um cara branca Porque se apresenta Que fosse um silvestre Mas Está muito cinza os canos Para ser um silvestre E não tem uma vara Além do clipe dele ainda Não está saindo a amarelinha no case Ele não está do ouvido Então tem um silvestre Então tem um silvestre Que seja um Cara branca Deixa eu ver Vou vir para cá Vai outra cara Agora coloquei ele ali no ninho A mãe dele é aquela ali E eu vou ver agora Se vai dar certo Mostrar a sombola forte No outro viver Esse macho aqui Esse macho aqui Branco Eu vou separar ele Em uma gaiola Juntamente com a femezinha branca Mansa que eu tenho aqui Porque eu quero que saia filhotes brancos Por enquanto só está saindo aqui Os alerquinhos, canela E coleira preta Então eu quero branca Porque eu tenho poucos Vamos lá para o viveiro da sombola forte Olha lá pessoal Arribita o rabo Sabia do campo Olha ali Comendo banana Lá em cima que eu coloco Aquele pássaro Que está lá naquela gaiola É, eu coloquei uma armadilha ali Dentro daquela área ali No fundo Para pegar um rato Para matar os ratos Poder pegar Porque os ratos estavam acabando Comer os bichos aqui Só que aí Quem foi lá se saborear Com a ração Foi ele Aí ele apregou na ratoeira E arrancou a pena da asa todinha Aí eu estou Coloquei na gaiola Deixar ele Crescer a pena da asa Para não poder estar soltando O bichinho de novo Quando eu for soltar Eu vou mostrar para vocês E a ribita rabo Está comendo lá Porque ele está de olho Naquele cacho de banana Que está lá atrás Não dá para mostrar Aí ele zentou do dia para cá Chegou mais Olha lá O outro não deu para vocês É bem É bem uns quatro Ribita rabo Além de pipira verde O sanhaço de coqueiro O cinzento Aquela sanhaçozinha azul E também aquele E outro Vermelhozinho Que vem comigo Deixa eu abrir aqui Vou mostrar para vocês Aqui a raçãozinha de postura Que o pessoal falou Uma banheira enorme Ali o fundo do balde Que eu cortei Já sabe né Encrenca na certa Com a mulher Olha aí Está aí o casal Coloquei aqui uma cesta Olhinho para eles Está aí o casal Lindo Maravilhosos Está aí Eu acredito que agora Se o problema fosse As outras aves Acredito que dessa vez Vai dar certo agora Eles aqui sozinhos Para iniciar a postura E dessa vez Dá certo Diga lá os ovos Se fosse realmente Essas outras aves Que estão atrapalhando Vai dar certo Se não der certo Eu vou deixar eles Ter aqui Três posturas no máximo Se não nascer nenhum filhote Eu coloco eles No viveiro principal E pronto Vou criar apenas Por beleza Não por fins reprodutivos Eu queria reproduzir Porque eu queria ter mais Porque quem tem dois Quem tem nunca Queria ter sempre mais Então a minha vontade Sempre foi essa Se der certo aqui Eu vou deixar aqui O filhote que for nascer Eu vou colocar no viveiro principal Aí futuramente Eu vou criando Os viveiros em nó Que tem um metro Um metro e meio Por Oitenta de largura Vou fechar a porta aqui Porque essa bicha aqui É meio arisca O macho desceu também Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Que eu espero que seja Dos Agapone Já com o Jacu E junto já com os Faizão Eu comprei um casal de Faizão Estou aguardando chegar E junto com os Faizão 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 Tchau.